Música Ei gente, essa semana tem gêmeas do Arrocha, viu? Um clipe novo, vocês não fazem ideia, tô aqui me ajeitando minhas coisas É uma coisa muito importante, parem de me mandar fake news Parem de me mandar fake news em relação a... Esse assunto já tá saturado, né? Inclusive que eu dei entrevista lá no Fantástico Falei, ai gente, já deu Tem lá o processo, nas oitivas Oitivas é que fala quando o acusado é ouvido, né? Onde ele assume que ele investigou a minha vida Durante muitos meses, durante semanas, meses, sei lá, da puta que pariu Que foi ele que não teve mandante de fato Então todas as fake news que saíram Todas as especulações que saíram no começo O que foi, amigos que deram a senha Não foi dado senha, né? A porta foi arrombada Lá o cara que tá preso ainda, que assaltou lá em casa Só pra finalizar, talvez, por todas isso Porque talvez tá saindo muita história chata E ai, como já deu esse papo, tá? Mas, pra que fique claro Então, assim, vivem querendo buscar um mandante e um mandante Então o cara lá que tá preso, o bandido, já assaltou Outros, é uma quadrilha, outros lugares Investigou a minha vida, né? Não teve isso, tanto é que ele foi buscar os Rolex, né? Se fosse alguém, algum amigo que tivesse dado, que trabalhasse Como foi muito especulado no começo e fez a gente, né? Desconfiar de todo mundo Não, tanto é que ele saiu de lá sem os Rolex Ele imaginava que tava tudo dentro do cofre Então não teve um mandante direto Até onde o cara que tá preso Assumiu, dizendo que não foi Então eu não podia falar nada Eu fiquei calado, como todo mundo, todo tempo Confiando no trabalho da polícia Só que eu vejo aí um bando de jornalistas Querendo se promover em cima dessa coisa chata Saturada que já deu Quem tá preso, tá preso Então se a polícia O cara que foi preso Assumiu o assalto Então, de uma vez por todas Parem de criar histórias, né? Parem de acreditar em milhões de... Ih, meu peito Ih, meu peito Parem de acreditar em... Botei o croco de reagir Parem de acreditar em milhões de histórias Que falam Ai, foi isso O mandante foi isso O mandante foi amante O mandante foi quem trabalha O mandante foi amigo O cara que tá preso Assumiu que foi quem investigou Toda a vida Que foi lá Que viu pelos stories Os relógios Ficou de olho nos relógios Foi lá e ficou trabalhando Como a câmera estava virada Como ele conseguiu virar Como ele conseguiu entrar E sair ele, quem sabe Também não vai ficar indo atrás Mas é só porque Depois Tá saturado E ficam criando histórias Pra render esse assunto Então eu tô abrindo aqui Pra vocês É isso Quem quiser Tem lá os autos do processo O cara assume tudo Pronto, acabou Então chega de ficar Procurando o mandante Rendendo essa história Ai, foi suruba Ai, foi não sei o que Que saco Já deu Entendeu, gente? Era mais pra... Uh! Então é isso Eu sei que vocês não aguentam mais Essa história Imagine eu, né? Então assim Ai, é Ele dava muitas festas Na casa da Barra Os dias que nada Meus amigos iam lá De boa O lugar que eu dou festa Na casa da Barra Então assim O apartamento é o lugar Que menos recebia gente Inclusive Na minha vida Certo? Então Só pra deixar claro Não acredito em fake news Não acredito em Pare de especular Eu Desde o começo Essa história de assalto Eu nunca deixei de seguir ninguém Nem quem trabalhava comigo Né? Nem meus amigos Nem nada Eu fiquei calado o tempo todo Sempre dizendo Confiava na polícia Pronto E aí Já foi Tá preso Caba Agora é com a lei Era uma quadrilha Que já tinham feito assaltos Em outros lugares Né? Em outros condomínios Pronto, acabou Então assim Parem de ficar inventando coisas Mentiradas E parem de me mandar Porque as pessoas que mais gostam de mim É que ficam me mandando Certo? Os fã clubes são os primeiros A me mandar toda hora Enchendo aqui Enchendo a cabeça de coisa Já foi Já deu Tá preso Tá preso Pronto Parem de acusações Parem de chatice Saturou Gente, vocês acham que eu tô sensualizando É que nada é aquela foto Ali foi de quando eu cheguei Tá um frio aqui, meu irmão Só saí pra comer e voltei Cê acredita? Tá frio demais Cê é doido, hein? É por isso que eu não tô gravando pra vocês Tô quietinho Menina, pelo amor de Deus Que frio é esse, hein? Menina do céu São Paulo tá babado Eu tô sem força até pra segurar o tchan Tá doido, meu irmão Aí tô aqui numa dúvida É terrível Se eu vou pra Lagoas amanhã Meus compromissos já acabaram por aqui E eu tô doido pra voltar Porque eu tô querendo pegar uma praia Ficar com meus pais Ficar de boa De boinha, né? Como sempre Ou se Eu espero o Lucas O Lucas tá em Barretos Na festa do peão de Barretos Trabalhando, inclusive Pra gente ir pro show De uma cantora que eu gosto muito Que eu adoro todas as músicas Que é a Rosalia Que vai ter aqui em São Paulo E aí E aí A dona do espaço lá Inclusive que eu já fiz show lá Vou voltar em breve Acho que meu primeiro show Volta lá nesse espaço Que é no Espaço das Américas Convidou a gente pra ir E vai ser um showzaço Aí tô aqui Não é Não sei o que fazer Quero ir embora Mas queria muito ver esse show Que é internacional E de uma cantora que eu escuto Quase todos os dias Só que o frio Olha quem tá feliz Cadê? O que foi que chegou? E agora? O que é que precisa? O cartão do Carlinhos Maia O que é que precisa? Ele vai botar dinheiro aqui Que ele comia na minha casa Ia pra minha casa perturbar Ele agora vai botar dinheiro aqui Não sei se dá pra ver o quanto eu tô Agora já passou Quando eu tava arrepiado aqui De todas as mensagens E reflexões Que eu já vi na minha vida Essa foi a mais profunda E real de todas Não pule Eu contei meus anos E descobri Que tenho menos tempo Para viver daqui para a frente Do que já vivi até agora Eu tenho muito mais passado Do que futuro Então Já não tenho tempo Para lidar com mediocridades Eu não quero reuniões Em que desfilam egos inflamados Inquieto-me com invejosos Comissando o lugar De quem eles admiram Eu já não tenho tempo Para conversas inúteis Sobre vidas alheias Que nem fazem parte da minha Eu já não tenho tempo Para administrar melindres De pessoas idosas Mas ainda imaturas Eu detesto pessoas Que não debatem conteúdos Mas apenas rótulos Eu quero viver Ao lado de gente Que sabe rir Sabe rir de seus tropeços Não se encanta com triunfos Não se considera Eleita Antes da hora Não foge de sua Mortalidade Eu quero caminhar Perto de coisas E pessoas De verdade Apenas o essencial Faz a vida Valer a pena E para mim Basta O essencial Se as pessoas Soubessem O tanto que eu tenho Me esforçado Nesses últimos meses Para lutar Contra a minha própria mente Elas me poupariam De muita coisa Só eu sei o tanto Que eu suporto O insuportável Para não desistir Eu quero caminhar Eu quero caminhar